Oi meninas, boa tarde, tudo bem? A dica de hoje que eu vou dar para vocês, e é uma grande dúvida que as pessoas têm no história, no dia a dia, é o quanto de atividade física que tem que ser feito para começar a perder peso. Na verdade, o volume de atividade física é muito individual, depende do sexo, da estatura, do peso, do tipo de atividade, então o volume é muito irregular, a quantidade não existe, uma quantidade exata. Mas o mínimo recomendado é que seja feito pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, para que a pessoa não seja considerada sedentária, isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Agora, para a perda de peso realmente, é muito individual, então procurar o profissional para ver exatamente o quanto você precisa fazer e o quanto você precisa comer também, porque na verdade não é só atividade física, mas é uma reeducação de uma maneira geral do seu estilo de vida que vai valer a pena. Tá bom? Fica a dica para vocês na semana. Beijo, até mais! Ai, queridíssimo doutor André Weiner, nosso nutrólogo, ele que foi o papai do ano, um beijo meu querido, estou com saudade de você. Tá aí, quanto tempo de atividade física a gente deve fazer para emagrecer? Ele respondeu de uma forma muito simples, mas o mais importante, nós somos diferentes, né? Cada um tem as suas características, então de repente, para alguns mais tempo vai dar mais resultado, ou X atividade física para outra pessoa dar mais resultado, consulte sempre uma opinião profissional, tanto para fazer o exercício, quanto também para saber o que é bacana para você. E ele, como nutrólogo, sabe tudo, adoramos sempre que ele está aqui. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta, arroba André, underline nutrólogo, arroba André, underline nutrólogo, você encontra todo o trabalho.